O que fazer pra lidar com o rei? Por que pessoas adultas passam o dia em rede social batendo boca com desconhecidos? Que elas ficam viciadas, eu vou te ensinar como sair desse círculo. Você já ficou batendo boca e depois ficou se perguntando Gente, coisa ridícula, por que eu fiz isso? Vem cá que eu vou te ajudar, você não tá sozinho nessa, eu também estive nesse lugar. Meu nome é Madeleine Lasca, eu sou jornalista há 25 anos, sou especialista em cidadania digital. Se você me acompanha, nos últimos 6 anos eu sofri muitos ataques em enxame do que eu chamo de milícias digitais. Essas milícias tem diversas cores ideológicas, não é de um lado, não é de outro. O que que são essas milícias? Eles vivem de escolher um alvo e atacar como se isso fosse um esporte. Eu num primeiro momento achei que sabia reagir, eu não sabia, eu quebrei a minha linda cara, eu demorei 5 anos pra aprender como agir, não só quando é comigo, também quando eu vejo fazer com outras pessoas, também quando eu vejo alguém que eu conheço que tem esse comportamento na rede, demorei 5 anos pra entender. Por quê? Não tem literatura sobre isso, pode procurar, pode procurar. Fora o meu ebook aqui embaixo, tratamento de choque, você não vai achar em um lugar só, numa linguagem simples, tudo o que você precisa saber pra se proteger. Porque a gente vai estudando por áreas. Como eu era alvo, eu fui estudar o que eu precisava pra me proteger. Então é por isso que eu consegui fazer esse conteúdo pra você. Vamos primeiro saber o que que é um hater. Um hater não é alguém que fez um xingamento, ou que perdeu a cabeça, ou que falou uma bobagem. Eu sempre falo aquela coisa, internet não é conteúdo, é contexto. Às vezes a pessoa fez um post, horroroso. Você olha aqui e fala, Jesus, como essa pessoa pensa isso? O que que tá acontecendo aqui? Mas é um post. O que que é um hater? O hater é aquela pessoa que ela é fiel no ódio. É aquela pessoa que você entra na timeline da pessoa, só tem xingamento. Ela só tá xingando. O tempo todo ela tá xingando alguém. O tempo todo ela tá arrumando briga com alguém. O tempo todo tá sendo motoboy de treta. O hater motoboy de treta é o que eu mais tenho birra. O hater motoboy de treta é aquele assim, você deu uma indireta. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você dá uma indireta para o seu amor, que pisou na bolinha. Obviamente, se você é mulher e deu essa indireta, você está gastando sua energia à toa, porque o homem não vê indireta. E quando ele vê, não entende a indireta. E quando você dá a indireta, o que que acontece toda vez? Outra mulher vai ver indireta e vai achar que é com ela. E aí, o motoboy de treta tem um papel fundamental, que ele vai lá e ele marca uma pessoa. E aí, a pessoa realmente acha que aquela indireta é com ela. Ah, mas ele tem todo o direito de fazer... Tem gente que passa o dia fazendo isso. Que passa o dia xingando os outros. Que passa o dia postando. Veja que absurdo o que é fulano postou. O dia. Olha, essas pessoas, a gente tem de ver pelo contexto. Elas só usam a internet para isso. Então, é o tipo de pessoa que eu digo, é uma boa pessoa? É. Mas podendo não ter nenhum tipo de contato, ela passa a ser uma pessoa excelente. Então, como que você lida com os haters? Primeiro, você tem que reconhecer se aquele perfil é um hater. E depois saber, não tem nada de bom que vai vir da interação com um hater. O hater, inclusive, ele pode ter um discurso mais moderado, sabe? Tipo, não é uma pessoa que está xingando. É moderado. Mas ele está o dia inteiro só tentando tirar algo dos outros. Ele não tem nada a oferecer. Ele está o dia inteiro tentando tirar alguma coisa dos outros. Esse perfil, melhor a fazer é bloquear. Se for te dar encrenca, bloquear, silencia. Se é alguém que você conhece, que você gosta, oferece ajuda. Conversa com a pessoa se ela está bem, porque às vezes aquilo é uma válvula de escape. Mas o mais importante dos haters é você não interagir de maneira alguma com eles. Há casos, as pessoas falam que não é para responder, que é para ignorar. Há casos em que você vai ter, sim, de se pronunciar. Mas isso você faz sem ser em resposta à pessoa. E sem ser levando em consideração, principalmente hater, que vive de justiçamento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero saber o que mais tem interesse em saber desse universo digital que deixa a gente tão louco, mas pode oferecer tantas possibilidades boas. Enfim, dá uma olhada no meu e-book Tratamento de Choque. Mudou a vida já de muita gente. Quero ajudar a mudar a sua. Te deixar, ó, muito mais relax, desenlouquecido nessa era digital. Beijo e até a próxima.